Você sabia que tem uma opção que você pode deixar marcado no seu celular para fazer com que ninguém te coloque mais em nenhum grupo no WhatsApp? Então fica comigo até o final desse vídeo para você ver como é bem simples. Primeiramente você vai lá no seu WhatsApp, vem aqui em cima nos três pontinhos e vem na aba de configurações. Chegando aqui você vem na aba de privacidade e antes de eu continuar, não deixe de se inscrever em nosso canal e também ativar o sininho para você ficar por dentro de essas e outras novidades que eu estarei trazendo aqui no nosso canal pois eu tenho certeza que uma delas irá te ajudar. E aí depois você vem aqui na aba de meus grupos e aqui o seu pode estar com a opção de todos ou somente meus contatos. Porém se você vir aqui na opção meus contatos exceto e aí você pode ver que está tudo desmarcado. E se você vir aqui na opção aqui em cima e clicar em marcar e vir aqui em ok, pronto. Ninguém mais que está no seu contato do seu WhatsApp vai conseguir te adicionar em nenhum grupo. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso tenha ficado com alguma dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo.